Olá doutores, tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos treinar a melhor estratégia, fazer questões de provas anteriores, conhecer muito bem o examinador. Então hoje é hora de treinar uma questãozinha envolvendo o direito processual do trabalho que a FGV já cobrou e a ideia pode voltar. Vamos lá então, vamos lá para a questãozinha que diz exatamente assim. Você foi contratado para atuar nas seguintes ações trabalhistas. Primeiro, uma ação de cumprimento como advogado da parte autora. Dois, uma reclamação plurima também como advogado da parte autora. Três, uma reclamação trabalhista movida por João, ex-empregado de uma empresa, autor da ação. Quatro, uma reclamação trabalhista por uma sociedade empresária ré na ação. Sobre essas ações, de acordo com a legislação trabalhista em vigor, assinale a afirmativa correta. Então, nós temos aqui quatro situações, algumas até bem clássicas e outras para a gente parar um pouquinho e pensar. Na situação número um, primeiro, envolve uma ação de cumprimento. E antes de eu falar que envolve uma ação de cumprimento, aquelas explicações básicas, a gente tem que saber o seguinte, quem vai estar presente nas audiências? A gente tem que sempre aprender pela regra. Na audiência de julgamento, quem vai estar presente? As partes. Reclamante e reclamado comparecerão à audiência, independentemente dos seus representantes. É essa a ideia. É essa a ideia. Então, as partes comparecem. Acontece o seguinte, se eu estiver diante de uma ação de cumprimento, ou de uma reclamatória plurima, que envolve a pluralidade de reclamantes, de autores, o que a gente tem como disposição na nossa própria CLT? Que essa representação, ela pode ser feita pelo sindicato da categoria. Repete, repito. Então, se for uma ação de cumprimento, ou uma reclamatória plurima, os empregados vão fazer-se representar aqui, poderão fazer-se, melhor dizendo, representar pelo sindicato da categoria. Até para evitar aquele bando de pessoas numa sala de audiência, aquele bando de pessoas transitando ali, não ia ser muito bacana, não ia ser muito legal. Ia dar uma confusão tremenda. Então, vai ao sindicato e representa. Então, em relação à situação, um, ação de cumprimento. E a dois, sindicato. Acho que está bem resolvido isso aqui para a gente depois buscar o gabarito. Terceira questão, uma reclamação através de uma vida por João, ex-empregado de uma empresa, autor da ação. Não sei o que a questão vai explorar. Ainda não cheguei lá. Eu vou chegar, eu vou chegar. Mas, o que eu tenho que saber? Uma situação básica. Que no processo de trabalho, vigora o princípio do ius postulante. Nem sei se é isso. É só revisão mesmo aqui, bate-papo. Vigora o princípio do ius postulante. O que isso quer dizer? Que as partes, tanto reclamantes quanto reclamados, podem postular sem advogados e acompanhar as reclamações até o final, por força do artigo 791 da CLT. Só abra o olhão na hora da prova que esse ius postulante, esse até o final, ele não é ilimitado, como parece. Ele é limitado. É limitado a quê? Diz a súmula 425 do TST. Limitado às varas do trabalho e ao TRT, ao Tribunal Regional do Trabalho. Mas não alcança a ação recisória, o mandado de segurança, os recursos de competência do TST e a ação cautelar. E agora também com a reforma trabalhista, não alcança a homologação dos acordos extrajudiciais, que por força do artigo 855B da CLT e seguintes, exige-se lá advogado, e não pode ser advogado comum, advogado diferente para cada interessado. Então, está aqui. Então, já vi que existe o ius postulante, mas ele não é ilimitado, ele é limitado. Pois bem, não sei se é isso. Agora, uma outra questão também envolvendo essa audiência é o seguinte. A gente tem que imaginar e lembrar que se o reclamante não comparecer à audiência, audiência que eu vou falar aqui, audiência inaugural ou de conciliação, isso vai acarretar o fenômeno do arquivamento. Além do arquivamento, a condenação desse reclamante ao pagamento de custas, mesmo que ele seja um beneficiário da justiça gratuita. Mas aí, salvo, se ele justificar no prazo de 15 dias, por um motivo, melhor dizendo, salvo se ele, por um motivo legalmente justificável no prazo de 15 dias, comprovar o não comparecimento. Então, estão revisando aqui tudo. Mas imagina que ele não vai comparecer, não é porque ele não quer, é porque ele está doente, ou porque existe um outro motivo poderoso, ou ponderoso, pode dizer, o examinador, que ele não possa comparecer a essa audiência. E aí, se ele não comparecer, vai gerar o arquivamento. O que pode ser feito nesse caso? Se ele não puder comparecer, ele pode fazer-se representar aqui por um outro empregado que pertença à mesma profissão que é dele. Notem, o legislador não exigiu que seja da mesma empresa, fala apenas um outro empregado da mesma profissão. Então, se o reclamante é um engenheiro, peça para um outro engenheiro comparecer, por exemplo. Agora, se ele não conseguir esse empregado da mesma profissão, o sindicato pode comparecer. Não sei se é isso que vai pedir, mas é uma situação também que tem que ser analisada. Muito bem, a quarta disposição aqui é uma RT movida, né, contra uma sociedade empresária ré. Ela é ré nação, lógico, reclamada e você é o advogado. Mesma coisa, o 791 traz o princípio do expostulante para quem? Para as partes, tanto reclamante quanto reclamado. Então, essa empresa poderia atuar sozinha? Poderia. Não sei se é isso, repito que a questão quer. Agora, se não for isso, quem tem que comparecer? Reclamante e reclamado. Só que aqui é uma empresa. E se o reclamado, o dono da empresa não puder comparecer, quem pode comparecer? Olha, ele pode mandar um gerente ou qualquer outro preposto. Então, um gerente ou qualquer outro preposto podem comparecer a essa audiência. Esse gerente ou qualquer outro preposto tem que ter presenciado os fatos necessariamente? Não. Não se existe que tenha se presenciado os fatos, mas que tenha o conhecimento dos fatos. Então, o famoso alguém me contou, aqui fica perfeito. Agora, atenção, todas as declarações desse preposto na audiência vão comprometer o proponente. Então, só um exemplo para chamar a atenção. Se esse preposto fizer um acordo de um milhão de reais em parcela única, o empregador irá pagar um milhão de reais em parcela única, porque o preposto ali é o empregador, é o reclamado. Agora, esse preposto com o advento da reforma trabalhista, ele não precisa mais ser empregado da parte reclamada. Então, o preposto hoje não precisa mais ser empregado da parte reclamada. Tem a súmula 377, TST, com duas situações apenas, nem precisa mais pegar nessa súmula impactada, já que nós temos aqui a ideia de que o preposto não precisa ser empregado da reclamada e ponto final. Bom, já entendemos a questão, agora é buscar o gabarito, fica mais fácil. Vamos lá, letra A diz, Tanto na ação de cumprimento como na ação plurima, todos os empregados autores deverão obrigatoriamente estar presentes. Errado. Nós já vimos, tem essa representação pelo sindicato. O mesmo deve ocorrer com o João. Obrigatório? Está presente. O mesmo deve ocorrer com o João. Tá, mas tem situações excepcionais. Vamos ver o resto. Já está errada, já vamos ver o resto. Já a sociedade empresária poderá se fazer representar por preposto não empregado da ré. Tá, até aqui perfeito. Letra B. O sindicato de classe da categoria poderá representar os empregados nas ações plurimas e de cumprimento. João deverá estar presente em qualquer hipótese. Qualquer hipótese, não. Qualquer hipótese de forma obrigatória, não tenha doença, motivo. A sociedade empresária tem que se fazer representar por preposto que não precisa ser empregado da ré. Tem que ser representado por preposto não, é gerente ou preposto, tá? Literalidade, gerente ou preposto. Letra C. Nas ações plurimas e de cumprimento, a parte autora poderá se fazer representar pelo sindicato da categoria. Perfeito. João deverá estar presente, mas por doença ou motivo ponderoso, olha aí, poderoso ou ponderoso, diz o examinador, né? Comprovado, poderá se fazer representar por empregado da mesma profissão ou pelo seu sindicato. Na ação em face da sociedade empresária, o preposto não precisará ser empregado da ré. Perfeito, redondinho. Maravilha. É tudo que a gente revisou, né? Nem foi no caminho do ex-postulante. Letra D. Vamos corrigir a letra D. O sindicato da categoria poderá representar os empregados nas ações plurimas e de cumprimento. João deverá estar presente, mas por doença ou motivo ponderoso, comprovado, poderá se fazer representar por outro, por empregado da mesma profissão ou pelo seu sindicato. Na ação em face da sociedade empresária, o preposto deverá ser empregado. Não, isso é passado. Já era. Então, confirmando o gabarito, letra C de casa. Vamos só passar os artigos para fixar bastante isso? Vamos lá. Olha o artigo 843 da CLT. Na audiência de julgamento deverão estar presente. É a regra, ó. Reclamante. A regra está aqui. E reclamado. Independentemente do comparecimento dos representantes, porque vigora no processo de trabalho o princípio do ius postulante. Artigo 791 da CLT. Salvo. Salvo quando? Salvo nos casos de reclamatória plurima, que é o litio de consórcio ativo, e na ação de cumprimento. Quando empregados poderão fazer se representar pelo sindicato de sua categoria. Categoria aqui específica, sindicato representando. Então, não precisam comparecer pessoalmente. Parágrafo 1º. É facultado ao empregador fazer substituir pelo gerente ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento dos fatos. Não tem que ter presenciado necessariamente os fatos, mas o alguém me contou. Funciona aqui. Ter o conhecimento dos fatos, cujas declarações obrigarão o proponente. Se fizer um acordo de um milhão, como eu falei lá, vai pagar um milhão. Olha o parágrafo 2º. Se por doença ou qualquer motivo poderoso, como chamou o examinador ponderoso, devido a gente comprovado, não for possível o empregado comparecer pessoalmente, poderá fazer-se representar por outro empregado que pertença à mesma profissão. Mesma empresa? Não fala. Só mesma profissão. Ou pelo sindicato. Parágrafo 3º. Novidade da reforma. O preposto que se refere para a área 1º deste artigo não precisa ser empregado da parte reclamada. Não se exige mais, então, a necessidade do preposto ser empregado da parte reclamada. É isso. Treinar é uma estratégia fundamental para fixar bastante o seu aprendizado. Você assiste a aula, você anota e depois vem para conhecer o examinador. Te espero para o nosso próximo vídeo, nossa próxima dica. Vamos caminhar juntos até você pegar essa carteira. Eu vou com você até o final. Bons estudos, sempre avante. E não esquece que trabalho não dá trabalho. Tchau!